Vou desvoar sombendo Trago o teu mundo por dentro Não é só que tu me deste Vou de um lugar para uma peste Trago o teu beijo bordado Sou com um pai levado Levo-me a mim cantar Sou com um boi de gente Sou o chão do ortejo Do ferro é o meu beijo Tão quente como a liberdade Que se não trago a saudade É porque fico deitado No amor que não está parado Sou com um boi de fado Sou com um boi de gente Não há um amor mais estranho Que este amor por ti eu tenho Vou desvoar sombordo Que não há porto no verão E não há um amor que mais leve Que aquele que se escreve Vai lembrando paz e fim Que o que é o meu beijo E se o porto é o meu beijo Levo o braço rio Douro, amante, tejo Nos céus, sorril e lejo Só a minha guitarra Traz-se a paz da cidade Nos encontro, em contrário Só um boi e um faldo Se for morrer, morindo Traz-me da luz, a perumura Do amor que nunca se fez Guardo o sangue neste Mostra-me o sonho acordar Somos um poder O mundo que vindo no faro Há uma receita em frente Há um amor que ao mais estranho Que este amor por ti eu tenho Do de paz e do amor Que não há parto no meu ar Há um amor que mais leve E aquela em que se descreve Ai, louvendo paz e fogo Nos fio Ai, louvendo paz e fogo Nos fio Cuidado, amante, tejo